No mês de dezembro a prefeitura de Santa Cruz de Minas vai realizar vários eventos e entre eles o terceiro concurso Minha Casa é uma Estrela. Nós estamos aqui com a prefeita da cidade, a Sinara Campos, que vai contar um pouco pra gente sobre a programação. Sinara, o que vai acontecer então? Quais são os eventos do mês de dezembro? Esse mês de dezembro é um mês especial para a nossa população de Santa Cruz de Minas. Primeiro que a nossa cidade faz 20 anos de emancipação e segundo que é o mês natalino. A gente tem uma comemoração especial aí e pela terceira vez estamos fazendo a premiação da casa mais enfeitada para o Natal. Fizemos nos dois últimos anos e agora também. Então é um concurso das casas, a população aderiu, são várias casas que fazem a inscrição. Existe um período, existe uma premiação, existe uma série de critérios que é dado à população aguardançosamente pela resposta no dia 20 de dezembro que a gente faz. E como funcionam as inscrições? Como a população faz para participar? Até o dia 11 de dezembro pode procurar a Secretaria de Cultura, com a Betânia, com o Aldo, com o Dani, com a nossa equipe lá, fazer a sua inscrição da casa. Do dia 11 ao dia 16 são feitas visitas nas casas para a comissão julgadora poder dar o resultado no dia 20. E temos também a premiação, no primeiro lugar a pessoa ganha uma televisão de 32 polegadas, no segundo lugar um tablet e em terceiro lugar um smartphone também para a casa mais bonita de Santa Cruz. Muito obrigado Sinara. Adriano Moura para o Jornal Regional. Obrigado. Obrigado.